Incentivar os futuros pesquisadores do nosso país. Com esse objetivo, foi criado o Prêmio Jovem Cientista. E os vencedores de mais uma edição da competição foram divulgados nesta segunda-feira. O tema do Prêmio Jovem Cientista deste ano, Água Desafios da Sociedade, estimulou os pesquisadores a encontrar soluções inovadoras para o bom uso e a conservação dos recursos hídricos no Brasil. Foram mais de 3 mil inscritos e, no final, nove cientistas saíram vencedores. Entre eles, Edivan Nascimento, de 19 anos, que é do Pará. Ele venceu o primeiro lugar na categoria Ensino Médio. Edivan, qual foi a sua pesquisa? A pesquisa buscou transformar o caroço do açaí, que é um fruto típico da minha região, em carvão ativado, que esse carvão ativado fosse eficiente no tratamento de água. Outro vencedor do Prêmio, na mesma categoria, é Breno, de 16 anos. O estudante de Curitiba, no Paraná, ficou na terceira colocação. Foi um dessalinizador que utiliza energia solar. Eu pego a energia solar e concentro ela numa panela, faço com que ferva a água do mar, e a água vai ferver e vai deixar o saís na panela, e depois eu condenso essa água e retiro a água destilada, que está livre de saís e limpa. Agora que eu consegui torná-lo funcional, é tentar aplicar em algum lugar que precise de água, por exemplo, nordeste, semiárido. O jovem cientista deste ano distribuiu mais de 700 mil reais em prêmios, além das bolsas de estudo concedidas pelo CNPq. José Leôncio de Almeida, que venceu na categoria Ensino Superior, disse que não pretende parar. Eu espero sim continuar na carreira, fazer um mestrado, um doutorado, e quem sabe continuar, talvez ser um professor e pesquisador. A presidenta Dilma Rousseff elogiou o esforço dos estudantes e dos professores orientadores e destacou o que o governo vem fazendo para o acesso à educação de qualidade e disse que esses estudantes vão contribuir para o desenvolvimento do país. Estamos estimulando o surgimento de uma geração de mestres, doutores, cientistas, pesquisadores e tecnólogos que serão os protagonistas do salto que queremos e vamos dar no desenvolvimento científico e tecnológico do país e na competitividade de nossa economia. Por isso é muito bom ver as novas gerações produzindo conhecimento e soluções que em um futuro que está cada vez mais próximo e neste momento presente são decisivos para a continuidade do desenvolvimento com inclusão social que todos nós, eu tenho certeza, queremos para o Brasil. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, também reforçou que as parcerias são o caminho para o desenvolvimento da ciência. O ministro espera que na edição do Prêmio Jovem Cientista de 2014, que tem como tema segurança alimentar, o número de projetos inscritos seja superado. Esse prêmio está se estabelecendo com um dos principais estímulos à juventude brasileira, aos estudantes de todos os níveis, até estudantes de doutorado, tem aí pessoas fazendo doutorado, a se dedicarem à pesquisa científica no país.